Então até os meus 15 anos, mais ou menos, ele vinha com frequência para o Rio de Janeiro, por causa do trabalho dele. Então de 15 a 15 dias ele arrumava uma coisa para fazer aqui e vinha. Então a gente tinha esse contato com ele, mesmo ele morando em Recife, e dele vir para cá. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, então a gente tomou muitas dores. Então a gente achava realmente que meu pai tinha sido um grande filha da puta e... Então a gente tinha uma dificuldade até de lidar com ele, assim, era complicado de estar ali com ele, sabe? Porque a gente se sentiu muito traído também, sabe? Eu não sei qual era a verdade, se ele tinha prometido que ia ficar com a minha mãe, ou se a minha mãe já sabia que ele tinha uma outra mulher lá, mas... Eu sei que a gente, no meio do caminho, a gente ficou muito do lado da minha mãe, então... A gente negou muito essa coisa de estar com meu pai também, sabe? Então, o meu contato com meu pai era assim, ele ia buscar a gente às vezes, mas... É... para passar o dia com a gente, mas... Era como se... Se eu saísse com ele e estivesse curtindo estar com ele, era como se... Eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Então, estar com meu pai era mais que uma obrigação, tá bom, eu tenho que estar com meu pai, não sei o quê... Mas... Se eu chegasse em casa e falasse para a minha mãe, ah, a gente foi para a Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso, passeou, andou de skate na... No Aterro do Flamengo, deu comida para os pombos no Largo do Machado e tal... Se eu chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era... Era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal, então a gente já chegava... Eu lembro de já chegar assim com a cara fechada, achando que tinha sido um saco o dia, já falava para a minha mãe que... Ai, que saco estar com meu pai, sabe? Mas... No fundo, nem era isso, mas parecia que eu tinha uma certa... Eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe, e se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe?